Eu sempre tive a vontade de ser passista, só que passista é aquela imagem do corpo estrutural da mulher, aquela imagem realmente da sedução. E quando eu vi a oportunidade, eu vi nas redes sociais do Plus Size e no Samba, passistas, Plus, eu falei, essa é a minha oportunidade. Elas vêm com traumas da vida, elas vêm feridas, elas vêm sensibilizadas, elas vêm com falta de amor, amor próprio, amor ao próximo. Quando você estende a mão, muitas nem acreditam que você quer favorecê-la. Música